Se é nata ou creme de leite, né? Que elas perguntaram. E aí? Olha, vamos sempre no que tem menos quantidade de gordura. Ah, nata. Creme de leite. Creme de leite tem menos gordura? Ah, é verdade. A nata é a parte mais gordurosa do leite, né? Isso, exato. Depende também sempre da marca, né? Então, a importância de olhar a tabela nutricional. Ah, olha aí, gente. Dica já do nutricionista. Daqui a pouco, inclusive, a gente volta pra cozinha. E aí, se as meninas quiserem tirar alguma dúvida com o Marcos aí, ou Vanessa e Priscila, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, já já eu chamo vocês aí. Vocês participam também aqui dessa entrevista. Porque a ideia, a gente convidou o Marcos pra falar dessa questão das fake news. Eu mesmo vi vários vídeos na internet. As pessoas estão postando qualquer coisa na internet hoje, gente, pra ganhar audiência e pra falar que emagrece. E não é bem assim que funciona. Eu vi, por exemplo, um vídeo rolando na rede social que falava que se você torrar o pão... Eu até mandei pro Marcos, ele deu risada. Se você torrar o pão, se você fizer uma torrada, ele vai eliminar o glúten. E o que mais que ele falava? Tira o carboidrato, umas coisas assim, né? Falava que não vai inflamar, que você não vai sentir inchaço. E tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Porque, por exemplo, a pessoa que não tolera o glúten tem a chamada doença celíaca. Ah, sei. Dependendo do grau, se ela entra, por exemplo, numa padaria, só de estar naquele ambiente, às vezes, ela já começa a ter um tipo de reação. Olha, só o cheiro, né? Só o cheiro. Então, você afirmar que, pô, vou assar o alimento e vou tirar o glúten, é perigoso. Porque, às vezes, essa pessoa, ela come e depois passa mal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado hoje com a internet, com os vídeos. Esses vídeos rolam muito em grupo da família. Verdade. Hoje, acredito que vai ter até uma discórdia aí nos grupos. A gente vai desmistificar esses vídeos aí, gente. Porque, realmente, a gente tem que tomar cuidado. Eu vi e acreditei. Falei, gente, pela lógica, assim, a gente pensa, nossa, realmente vai acabar com o glúten. Mas, não, não é bem assim que funciona a nutrição, né? O método ali de cocção do alimento, seja assado, cozido, não vai interferir. O glúten, ele está presente na farinha branca. Então, assim, tem que tomar cuidado. Se você é selico, não vá para esse tipo de alimento, mesmo que seja assado. Cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Que legal. Ó, nós temos alguns tópicos para conversar com o Marcos. O pessoal vai colocar no ar. Pode colocar a primeira tela, que é algumas perguntas que a gente separou aí, que são muito comuns na internet, né? Ó, é necessário zerar fonte de carboidrato para emagrecer? Porque a gente vê muito, muito vídeo de gente falando que tem que tirar tudo, né? O carboidrato. Na verdade, isso é um erro muito comum. A pessoa, quando ela busca um emagrecimento, a primeira coisa que ela faz é tirar o pão, é tirar o arroz. Verdade. E ela já associa aquilo ali que, pô, estou engordando porque eu estava comendo isso. E ela tira, emagrece. Mas junto com isso, ela mudou os hábitos dela. E assim, a gente tem que pensar o quê? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Se eu penso num emagrecimento, eu estou pensando também em uma atividade física. Eu preciso de energia para essa atividade física. Olha aí. Então, como que eu vou tirar esse substrato? A melhor forma é trabalhar na redução. Então, não corte o carboidrato. Hoje, todas as dietas, elas se resumem, seja low carb, cetogênica, em o quê? Um negócio chamado déficit calórico. Que é você o quê? Gastar mais e consumir menos. Matemática. Matemática básica. É mais ou menos igual as contas de casa. Se você gastar mais do que você ganha, vai dar ruim no final do mês, né? Exatamente. Então, assim, eu falo, a melhor dieta é aquela que a pessoa tem adesão. Porque ela não vai ficar sem o arroz, o feijão, o macarrão por muito tempo. Olha aí. Então, assim, ela tem que buscar o melhor caminho ali, que ela consiga ter adesão, consegue ter um pãozinho todos os dias. Então, é importante sempre estar buscando um profissional para estar fazendo algo personalizado, que respeite a rotina dela. Mas não precisa cortar carboidrato totalmente, tá? Tá vendo, né, gente? Mais um vídeo aí desmistificado. A gente não vai mostrar os vídeos para não expor as pessoas. Mas, então, não precisa zerar o carboidrato. Por isso que é legal procurar o nutricionista, porque daí ele vai fazer uma dieta para você. Às vezes você pega a dieta da vizinha, não vai funcionar em você, porque a vizinha tem outro metabolismo, ela tem outro corpo. Olha aqui, estou parecendo o nutricionista falando agora, até me achei. Às vezes ela tem outro corpo, ela tem outro metabolismo, e não vai funcionar, né, Marcos? Não vai funcionar. Não funciona. Se fosse fácil assim, fazer um modelo, 36 anos, essa é a dieta. Homem, 36 anos. Mulher, 36 anos, essa é a dieta. Não é assim, né? E não funciona. Tem que buscar essa individualidade biológica, entender a rotina, atividade física. Então, é importante buscar sempre a ajuda de profissionais. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então, que está rolando nas redes sociais, de vídeos que a gente encontrou. Consumir suco detox. Essa aqui é polêmica. Essa é. Ajuda na desintoxicação do corpo mesmo? Tem gente que já acorda com o suquinho detox ali o dia inteiro. É, na verdade, isso aí é mais um mito aí da nutrição. Então, assim, o suco detox, ele vai ter, sim, suas propriedades, dependendo dos alimentos que estão ali presentes nesse suco. Então, seja uma folha ou seja uma fruta, tem as propriedades desses alimentos que estão ali presentes. Agora, a gente afirmar e falar que vai limpar o seu fígado, isso é mentira. Isso não existe. O que existe é um órgão chamado fígado. Esse órgão, sim, ele é responsável e vai fazer essa função de desintoxicar o teu corpo, e não simplesmente um suco. Olha isso, gente. Que informação importante. Então, o suco detox, ele é benéfico, mas depende da sua dieta também, do seu acompanhamento, né? Exatamente. Ele vai ter suas propriedades por conta dos alimentos, então as frutas, os legumes que estão ali presentes. Então, vai ter seus benefícios. Agora, afirmar que ele vai limpar o seu organismo, aí isso já não existe. Isso quem faz é o fígado. Aí, gente, tá vendo, né? Então, cuide do fígado, porque ele que vai ajudar a limpar o seu organismo. Nós temos mais uma pergunta na internet, mas antes, espera um pouquinho, meu diretor, porque tem pergunta no YouTube também. A gente vê como colocar o telão aqui do YouTube pra gente. Tem uma telespectadora fazendo uma pergunta ali pro Marcos, que eu achei bem interessante. Quer ver? É a Aninha Câmara, ela tá perguntando. É verdade que arroz amanhecido perde o carboidrato e não faz mal pro diabético? Não, isso daí é mito. Provavelmente você viu na internet, né, Aninha? Deve ter algum vídeo aí rolando falando isso. É mito? Mito. Arroz, arroz... A questão do diabético é a quantidade. Ah! Então, assim, a gente pode trabalhar com arroz? Pode. Só que vai depender da quantidade desse arroz. Se por acaso colocar um arroz integral, acaba sendo mais interessante por conta da fibra. Que aí a gente vai mexer na parte glicêmica do alimento. Que é a taxa de absorção do açúcar. Então, o arroz branco, ele tem um índice glicêmico maior, por não ter fibra. Quando a gente puxa um arroz integral, por exemplo, ele diminui essa carga glicêmica. Então, pro diabético, talvez seja mais interessante. E aí, junto com isso, tá associando outras fibras. Então, os legumes, as folhas, também vai desempenhar essa mesma função. Então, mesmo que ele venha comer um arroz branco, na quantidade correta, associar os legumes, as folhas ali. Que interessante, hein, gente? Bacana, viu, Marcos? Interessante, diferente. Mas vamos lá, vamos continuar. Tem bastante pergunta lá no YouTube, mas vamos continuar que tem mais uma que a gente separou. Que é da internet também, hein? Tá rolando aí, ó. Beber... Essa também é polêmica. Essa eu vejo tanta gente fazer de manhã. Beber água com limão em jejum. Ajuda a emagrecer? Ó, eu costumo até brincar com meus pacientes ali no consultório. Se o pé de limão ficar a 5 quilômetros da sua casa, ajuda, viu? Porque daí você vai fazer uma caminhada, né? Aí você vai fazer uma caminhada até lá. Mas assim, ó, a proposta aqui, a ideia, vai a mesma do suco detox. Por exemplo, o limão é uma fruta extremamente rica em vitamina C. Então, vai ter funções, sim, na tua imunidade. Melhora a absorção do ferro, por exemplo. Então, se você está com um problema relacionado aí à carência de ferranemia, por exemplo, ele vai estar melhorando, né? Mas isso pode ser até no próprio alimento. Não necessariamente o tomar água em manhã, em jejum, né? Então, assim, tem suas propriedades. O limão, a água. Então, você melhora a sua hidratação. Se é uma pessoa que, por exemplo, não consegue tomar água, só de você ingerir ali um copo pela manhã, pô, já é alguma coisa. Você já está melhorando, né? Mas assim, em quesito emagrecimento, não tem nenhum estudo, não tem nada que demonstre que tomar água com limão em jejum emagrece. Então, é mais um mito também. Que interessante, hein, gente? Comigo, por exemplo, vou falar o que eu faço no dia a dia. Até quando o Marco chegou na televisão, eu mostrei para ele, né? O que eu faço de manhã antes de sair de casa? Eu faço um chá, geralmente chá verde, um chá de camomila, sem açúcar, só o chá mesmo. Coloco na garrafinha de água e fico tomando ao longo do dia. Não com o intuito de que isso vai me emagrecer, mas eu sinto que parece que eu funciono melhor. Com certeza, vai ter suas propriedades do chá, entendeu? Você está se hidratando. Esse horário da manhã é de extrema importância que a gente tem esse cuidado com as primeiras ingestões, tanto de líquido quanto do alimento. Que legal. E assim, cara, é só benefício. Agora a gente não pode associar um super alimento ao emagrecimento. Tipo, só o chá está me emagrecendo, né? É, é porque assim, o que acontece, Fábio? As pessoas começam hoje a tomar um chá e ela já começa a se policiar nas próximas refeições. Então, automaticamente, ao invés de ela passar numa padaria ali e tomar um refrigerante com um pão de queijo, ela já faz um café da manhã mais saudável, ela vai para uma opção de fruta, por exemplo. E aí ela emagrece, só que ela associa isso com o chá. Ela não vê que ela mudou a alimentação dela, as pequenas coisas, durante o dia. Que interessante.